Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Ainda irritados com a camisa nova do Furacão? Pois é, muita gente acabou não gostando, mas querendo ou não, hoje é aniversário de 100 anos do Clube Atlético Paranaense, um momento muito especial para a instituição e eu pensei muito em como seria esse primeiro vídeo do dia, né? Se seria mais um vídeo me declarando para o Atlético, a gente tem alguns vídeos aqui no canal onde eu falo como o Atlético mudou minha vida, como o Atlético foi especial demais em um momento muito difícil para mim, só que eu quero ir numa rota diferente, eu não quero nessa temática amorosa, eu acho que aniversário é um momento muito para você refletir, eu pelo menos lido com os meus aniversários dessa forma, aniversário é muito para você repensar, óbvio, parabéns ao Atlético, muito, 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 muito obrigado por tudo, o que você fez na minha vida, absolutamente ninguém chegou perto de fazer igual, mas eu queria trocar uma ideia com vocês sobre algumas situações que eu acho que se a gente repensar talvez seja a grande vitória do Centenário, porque é um clube que em muitos pontos acerta e acerta de verdade, mas eu acho que está na hora da gente começar a refletir sobre algumas questões que pode fazer o Atlético um clube ainda maior, pode fazer o Atlético um clube ainda mais assim com aceitação por parte da sua torcida e chegando mais longe nas competições e mais feliz por tudo que está fazendo, porque eu acho que ainda existem algumas questões que a gente primeiro precisa repensar e acho que a primeira delas, sem dúvida nenhuma, é relação com o seu torcedor e eu acho que isso já está mudando consideravelmente nesse início de 2024 e eu espero que seja algo que fique independente se o Leitão ficar ou não, independente de ser Centenário ou não, o Atlético ele precisa lidar com o torcedor como o maior patrimônio do clube, não tem nada mais importante no Atlético do que o seu torcedor, a estrutura, os jogadores, a gestão, porque isso tudo pode ir embora do dia para a noite, isso tudo pode desmoronar do dia para a noite, mas o torcedor do Atlético ele vai estar ali do lado dele, como já teve em vários outros momentos extremamente complicados, às vezes o torcedor do Atlético é exigente, às vezes o torcedor do Atlético cobra, às vezes o torcedor do Atlético é até ranzinza, mas ele ama muito esse clube e a gente sabe o quão apaixonada é a torcida do Atlético, tem algumas outras torcidas que tentam botar narrativa de, ah, se o torcedor do Atlético estivesse em má fase, ele não estaria ao lado do clube, a gente sabe que isso é mentira, e tal, eu acho que o clube ele precisa mais do que nunca valorizar o seu torcedor, o Atlético precisa mais do que nunca reconhecer o seu maior patrimônio, o Atlético precisa mais do que nunca valorizar o seu torcedor, porque valorizando o seu torcedor naturalmente ele vai ter um retorno ali, então assim, política de ingressos, questão do sócio-torcedor, ações para incentivar o torcedor a estar mais perto do clube, isso tudo é importante, o torcedor do Atlético ele tem que se sentir especial, ah, mas o Atlético lida como uma empresa, então é cliente, não é torcedor, não existe isso, o torcedor do Atlético ele é torcedor de verdade, ele pode ser cliente em alguns aspectos, ele pode ser espectador em alguns aspectos, eu acho que com a mudança que a gente tem hoje na maneira de consumo no futebol em geral, eu acho que naturalmente você também se divide entre torcedor e espectador, entre torcedor e, enfim, é, cliente, fugiu a palavra aqui, mas eu acho que mais do que tudo, o lado torcedor precisa falar mais alto, o lado esportivo precisa falar mais alto, torcedor, time de futebol, e acho que esse é outro ponto que o Atlético precisa entender o mais rápido possível, ou precisa priorizar o mais rápido possível, a gente sabe que o clube não quer se desprender de tudo que construiu, a gente sabe que o clube não quer se desorganizar financeiramente, a gente sabe que o clube entende muito bem os seus limites, mas paralelamente a isso, eu acho que o torcedor do Atlético ele precisa ter uma noção clara, e não só o torcedor do Atlético, mas como todo mundo, até mesmo os próprios jogadores, que a prioridade do clube é esportiva, que a prioridade do clube são os resultados, gestão é muito importante e gestão fez o Atlético chegar até onde chegou, mas mais do que isso, olhar para dentro de campo e entender que é ali que vai fazer o Atlético crescer ou dar alguns passos para trás, então, às vezes, você priorizar investimentos consideráveis para você ter um time mais forte dentro de campo, às vezes, você entender que você pode abrir algumas situações ali pensando em ter jogadores melhores, um treinador melhor, é tudo muito importante, o investimento do Atlético passa por ter um time forte, sem time forte, é muito difícil que o Atlético chegue aonde ele quer chegar, em todas as áreas, porque eu volto a repetir, o Atlético é um clube de futebol, o carro-chefe do Atlético é futebol, então, assim, precisa priorizar futebol, ponto, acho que é mais um ponto para se refletir, agora, olhando para dentro de campo, acho que também tem algumas questões que são interessantes, tem algumas questões que eu acho que o clube, ele precisa olhar com mais carinho, por exemplo, a sua base, o Atlético, ele deve repensar a base que tem, hoje, a base do Atlético, cara, revelou Bento, beleza, revela um aqui, outro ali, mas pode ser muito mais poderosa, a base do Atlético pode ser muito mais forte, pode revelar, é muito mais gente, não adianta você ser competitivo nos torneios de base, se você não tem uma promoção minimamente eficiente, se você não tem uma transição da base para o profissional minimamente eficiente, eu acho que o Atlético vai ser muito mais bem sucedido no profissional, quando ele conseguir fazer essa transição base, principal, de maneira mais eficaz, que a gente possa olhar para os nossos destaques da base e saber, esse cara, pelo menos, vai ser um bom reserva, quanto mais se revela, menos se gasta dinheiro no mercado com bobeira, mais você consegue contratar protagonismo, eu não quero que o Atlético só tenha jogadores da base, mas eu quero que o Atlético pare de gastar dinheiro com o Diogo, porque ele pode confiar no Renan Viano, eu quero que o Atlético pare de gastar dinheiro com o Thiago Andrade, porque ele tem o Filipe Schietti, eu quero que o Atlético pare de gastar dinheiro com o Alex Santana, porque tem o João Cruz, se o Atlético conseguir proporcionar isso com sua base, ele vai sair extremamente viturioso, extremamente viturioso, tenho noção disso, acho que o Atlético precisa repensar sua relação com o treinador, eu acho que, querendo ou não, mesmo envolvendo a quantidade de situações que envolveu a contratação do Cuca, hoje parece que o trabalho está caminhando, mas o Cuca tem que contratar até o final de 2024, a partir do momento que o Cuca vai sair, a gente vai voltar a contratar um dos principais treinadores do país, ou a gente vai voltar a apostar em treinadores? Assim, a gente viu em pouquíssimo tempo a influência que um grande técnico faz, ah, Thiago, mas você já defendeu apostar em jovens técnicos? Defendi, eu nem acho que seja algo também tão péssimo, mas eu acho que para o nível de ambição que o Atlético quer ter, talvez, assim, eu estivesse errado, talvez grandes treinadores sejam necessários mesmo, ou pelo menos uma boa aposta com o diretor de futebol, não dá para o Atlético apostar no treinador e não ter nenhum diretor de futebol ali, o ideal seria o Atlético ter um grande treinador e seria o Atlético ter um grande diretor de futebol, essas lacunas de cargos importantes no clube não podem ficar vazias, essas lacunas de cargos importantes no clube são coisa séria, o Atlético, ele está ali sendo comparado com os principais times do Brasil o tempo inteiro, então você está sendo comparado com o Inter, com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Fluminense, aí você vai ter um técnico aquém desses times, você precisa, num contexto de muito equilíbrio, você precisa ter gente ali que mantenha seu equilíbrio contra essas principais equipes, seja na diretoria ou seja na comissão técnica, eu acho que todo início de temporada o Atlético tem que priorizar um grande técnico e tem que pensar em ter um trabalho de longo prazo com esse técnico, e assim, dando sequência à série de situações que eu acredito que a gente tem que repensar, agora olhando mais para o time, o Atlético tem que dar prioridade aos jogadores mais talentosos, tem que ter um modelo de jogo bem definido, ofensivo, agressivo, de posse de bola, chega disso do Atlético ficar lá atrás, chega disso de ser um Atlético recuado em muitos momentos amedrontado, isso não vai levar o Atlético a lugar nenhum, o Atlético tem sua identidade, o Atlético tem sua cara, o Atlético tem o seu futebol, o Atlético precisa respeitar o DNA rubro-negro, eu não vou nem falar sobre o jogo cap, mas existe um DNA ali, existe uma maneira de enxergar o jogo ali, e ela não pode ser ignorada, ela não deve ser ignorada, acho que é mais um ponto para se refletir, eu quero jogar dessa maneira, e eu não vou abrir mão de jogar dessa maneira, ficar jogando com três zagueiros, ficar super recuando, não vai levar o Atlético a perpetuar a identidade de Atlético, a botar o carimbo dele, aonde tem que estar, nas principais competições, o Atlético passou por aqui, a gente tem que olhar para o time, entender a característica do Atlético, acho importante a gente continuar valorizando jogadores talentosos, apostar em Zapeli, apostar em Christian, apostar em Esquivel, apostar em Godoy, apostar em Fernandinho, são esses jogadores que vão dar a cara do Atlético, e acho que o Atlético hoje, ele tem um time muito condizente, com essa maneira de ver o jogo, muito condizente com essa maneira de enxergar, futebol, e de se praticar futebol, que também é muito importante, então olha a quantidade de coisa que a gente falou, e obviamente repensar, fazer umas camisas melhores né, porque assim, a camisa dourada, meu Deus, a vermelha e preta cara, eu estou até olhando para ela aqui, a vermelha e preta até vai, tá ligado, eu acho que a ideia é boa, eu acho que o conceito é interessante, a camisa de goleiro é maneira também, mas a dourada, pelo amor de Deus cara, pelo amor de Deus, acho que é outra situação, que o Atlético tem que repensar, urgentemente, eu vou continuar usando essa aqui cara, essa aqui, confesso para vocês, que tem até um rasguinho aqui, minha mãe costurou, mas, essa aqui é, é uma das mais bonitas, sem menor dúvida, mas enfim, aniversário do Atlético, eu volto a repetir, o que o Atlético fez por mim, ninguém chegou perto de fazer, se, cara, vou ser bem sincero, se hoje eu acho que eu estou vivo, é muito pelo Atlético, é muito por esse projeto, é muito por causa de vocês, então, muito, muito, muito obrigado, eu não tenho nem palavras, para mensurar o meu agradecimento, mas, eu acho que o Atlético, ainda precisa refletir, eu acho que o Atlético, ainda precisa repensar, trouxe alguns pontos aqui, dentro, fora de campo, tenho certeza que você, aí na sua casa, tem outros pontos, porque aniversário é importante para isso, para celebrar, mas para, repensar, e, e, e buscar, de maneira, relevante, entender como, ser, cada vez, melhor, valeu pessoal, tamo junto, é nóis,